Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com a nova Blazer da Força Tática Feito pelo Bazinga, a TBA A Bazinga fez uma bela Blazer Eu tinha que trocar a Handling, mas eu estou com preguiça Então talvez ela pode estar capotando Mas, olha só que coisa linda Blazer da FT Vamos lá, iniciar essa patrulha Embarcar o pessoal Pretinho nas rodas Pode ver que minha Handling deixou ela muito Que a Handling é modificada Vamos lá Meu GTA também está sem ANB Então não reparem aí para o gráfico meio zoado Eu tenho que instalar uma ANB Mas não achei uma ainda da hora Pensando em instalar a Maker de volta Quero ver ANB que não dava dor de cabeça nenhuma Vamos lá Vamos lá, olha Vamos checar se quer riu, vamos checar aqui ó Uh, uh, uh Uh, 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 uh Será que é na parte de cima? Vou subir aqui ó Ali, o cara ali ó Vou bordar você mesmo Vou bordar ele aqui Não tem nada Deixa eu checar aqui ó A situação dele Beleza Pode ir lá Você não é mesmo valeu Isso é maluco O que é maluco? Jesus Christ Cara, vou mandar da QTA aqui Nossa Nossa Não chamo nada Cidadãos reportando um possível 480 Em. Pillbox Hill Comido de Spawn Code 3 Pula só Opa Meu cara não vai sair não? Opa Deixa eu ver aqui, pera ai Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Nossa o caminhão bugou ali Vai descer, vai descer Deixa eu ver aqui Dispatch, nós temos os olhos, vamos para você Opa! 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 Dá uma checada no... No carro Ó, tinha a droga dentro do carro A desacionada A desacrotada A desacrotada A desacionada Opa! Opa! A desacrotada Cididez O guincho já tá aqui pra pegar Vai sair, vai liberar o trânsito e já era Achei que ia dar uma troquinha De tiro, mas não deu não Blazão bonito, hein, ó Eu ia descer aqui, mas já não vai dar, né Descer na outra ali na frente Bom, que nós já vai sair perto da Grove ali Na verdade, vamos aqui pra esquerdinha Subir aqui naquele Esse bairro que é meio Problemático Se eu não me engano é pra cá Cara, eu não sei o que quer rir ou o que é esse não Vamos atender aí Deixa eu ir pela contramão Meio difícil de dirigir com a Handel Que eu não arrumei Não sei qual vai ser o B.O. Não sei qual vai ser, mas já vou Vamos ver É tão rápido que você tem olhos no perco Engraçado que sempre que o negócio fica assim vermelho sempre tem uma sirene perto, né Vai, parou Vai, parou Você está sob arresto Revistar ele aqui Não tinha nada com o maluco Checar o QRA dele aqui Mano, o cara não tem nada, velho Não sei qual que foi o B.O.A. não Vamos pedir aqui um transporte Assistentes requeridos em Backlot City Tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Beleza Beleza Vamos aguardar mais um QRU aí Ó galera, nós tava aqui, ó Acabou de buscar e receber uma ocorrência de Mafia Alguma coisa da Mafia Vamos deslocar lá pra ver Não quer receber essa ocorrência Bem no QRU aí Anteriorzão da Blazer Vamos ver Ó Top, hein Top, top Ó Uma viatura do... Hehehe Ó pra onde nós chega Hehehe Ó 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 Olha lá, já tá marcado o local Então vamos lá Deixa eu vir aqui na Na viatura Vou pegar um rifle já Já vou levar comigo ali na frente Que o negócio vai ser louco Eu falei que não precisa de apoio não Nós vamos dar conta disso Vamos lá, vamos lá Deixa eu só tirar essa minha marcação Porque já tem um Faltava chegar lá o negócio ser muito cabuloso Eu falei que não precisava de apoio Aí nós corre né Passa por cima Que a roda aguenta Contra a mão agora Me at the bar Parei aqui 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 Obrigado.